Olá, meus amores do canal da Belinha! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu vou cantar no aniversário de uma fã e ela se chama Naila. Então vamos arrumar? É isso aí, gente. Vai ser muito legal. A família da Naila contratou a Belinha pra cantar no aniversário dela, fazer uma presença VIP. E a gente vai mostrar tudo pra vocês, como vai ser isso. E, Belinha, corre pra se arrumar enquanto eu vou mostrar algumas coisas pro pessoal, tá bom? É, que a gente já tá atrasada. É, não pode atrasar, não pode atrasar. Mas ela desenhou um relógio de tomar um banho e se arrumar. Vamos? Gente, é lógico, é aniversário. A Belinha vai levar presente. Ela vai levar esse perfume aqui pra Naila, que tá embalado. Não tem como a gente mostrar pra vocês, mas talvez lá ela abre e a gente consiga mostrar, mas é lindo. E esse super kit, olha só que legal. Esse óculos da Belinha. Essa mochila aqui. Também da Belinha. Tá linda, né? Esse estojo da Belinha. O copo da Belinha. E esse kit aqui, gente, é uma pulseirinha e um colar feito pela própria Belinha. Então eu acho que ela vai gostar muito. A gente espera que ela goste. Se vocês gostaram, coloca aí nos comentários. Gente, qual que vocês mais gostaram? Eu adoro o óculos. E a mochila. Ah não, o estojo também, o copo também. Ai, gente, eu adoro tudo. Tá lindo. Como o aniversário é de manhã e a gente mora um pouco longe, pela primeira vez a Belinha não vai fazer make cabelo pra um evento no salão. A gente vai tentar desenrolar aqui em casa mesmo, mas eu acho que vai dar certo. Enquanto a Belinha termina a make dela, eu vim mostrar aqui o look que ela vai usar hoje. E olha só que arraso. E agora vamos ver então esse look na Belinha. E olha só, ela ainda não tá pronta. Falta a outra blusa. Cadê a blusa, Belinha? Ali. Olha o presente com que a gente embrulhou. Vamos embora, né, Bela? Tá animada? A gente já recebeu uns spoilers lá da festa. E tá incrível, gente. Gente, a Belinha sempre é a primeira a dormir, mas dessa vez quem dormiu foi a Bia. Olha ali. Tá até de boca aberta. A Belinha tava rindo da Bia, mas ela já tá ali também, olha. Ochilando. E daqui a pouco eu acordo as duas, né, pessoal? Porque a gente já tá quase chegando. Pessoal, eu já cheguei aqui no aniversário da Naila. Trouxe aqui, ó, dois presentinhos pra ela. Só que nesse aqui tem várias coisas. Eu já mostrei, Belinha, enquanto você se arrumava pro pessoal. Bom, eu acho que ela vai gostar, então vamos entrar lá. Vamos ver, gente. A gente tá ansiosa demais, né, Bia? Vamos lá. Olha que lindo, gente. Olha, Bia. Essas borboletas. E borboleta foi o tema da minha festa de 15 anos. Eu também amo. Sério, Bia? Que legal. Vamos ver. Vamos esperar a Naila ali. Que linda! Antes do show, a Belinha vai fazer umas fotos com a Naila. Enquanto isso, eu vou mostrar a decoração da festa pra vocês. Gente, tá incrível a festa. Olha que decoração mais linda. Cheia de borboletas. Super delicado. Olha esse bolo. Ai, gente, tá lindo demais. Perfeito. Olha as lembrancinhas, gente. Tudo muito caprichado. A gente amou e ficou encantada com tudo. Lindo, lindo, lindo. E eu queria agradecer. Pelo convite pra gente aqui na festa da Naila. Parabéns, Naila. Muitos anos de vida. E, bom, a gente vai começar por uma música que saiu a primeira música, que é a Mestre Amador. Vamos lá? Mestre Amador. Mestre Amador. Mestre Amador. Mestre Amador. Música Gente, e olha que legal, como a Amanda Natanri não estava lá, dessa vez a Belinha passou o microfone para a Naila cantar a parte da Amanda, e foi muito legal, a Naila arrasou demais, ficou incrível! E claro, não podia faltar dancinhas do Tik Tok, quero saber quem sabe que dança é essa só vendo a coreografia, hein? Música Gente, acabou o Pocket Show, a Belinha está bebendo uma água, e agora ela vai brincar um pouco com a Naila. E essa casa de festas aqui tem muitos brinquedos incríveis, então elas vão se divertir demais, e eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Gente, nessa parte eu parei para fazer um lanchinho, e quem estava mostrando os brinquedos para vocês e etc, era a Bia, e gente, olha só, ela até me filmou comendo aí o meu crepe, e agora a Belinha vai comer as comidas que ela mais ama, gente, olha ali, coxinha, batata frita, está realizada, né, Bela? Ela também tirou foto com algumas fãs que estavam no local, foi muito legal. Música Tchau, meninas, dá tchau aqui! Tchau, Naila! Estão gostando? Tchau! É difícil esse brinquedo? Agora a Bela está tirando as últimas fotos com a Naila para a gente ir embora já, gente. E aí, Naila, conta aqui para o pessoal se você gostou da Belinha do seu aniversário. Você dança muito, você é muito linda, Bela, e você gostou de ter vindo? A gente também amou conhecer a Naila, gente. Tchau, hora de ir embora! Tchau, Bia, dá o tchau! Agora a gente está indo almoçar com a nossa família, vamos simbora. O almoço de Bela de sempre, arroz, batata frita e carne. E a gente vai para casa já já e encerra o vídeo com vocês, hein? Gente, acabamos de chegar em casa, eu nem troquei de roupa ainda, mas Bela já tirou o penteado, já tirou a maquiagem, já colocou o pijama. Está rápida você, viu? Bom, foi muito legal, né, Bela? Muito! A gente amou a Naila, amou a mãe dela. Gente, foi incrível, a gente amou muito estar nesse aniversário, né? E a mãe da Naila me mandou uma mensagem falando que ela amou o presente que a gente deu. Então a gente fica muito feliz e dedicamos então esse vídeo para a Naila. A gente fez com muito carinho, espero que você goste, tá bom? Tenha gostado do seu dia, tenha aproveitado muito. E muito obrigada por deixar a gente fazer parte dele, a gente gostou demais, imensamente. E é isso, gente, a gente fica por aqui. Quem gostou do vídeo, coloca aí nos comentários. Mandem parabéns para a Naila, mesmo que seja atrasada, o aniversário dela foi ontem, foi no sábado. Mas a gente está postando agora no domingo, vários parabéns para ela ainda, né, Bela? Sim. E até amanhã. Porque aqui no canal da Belinha na Esfera já tem vídeo show nos dias às 10h30 da manhã. Um beijo e um coraçãozinho para vocês. Tchau! Oi, amores! Continuem assistindo o canal da Belinha e apertem um desses dois vídeos porque eles estão muito legais. Um beijo e um coraçãozinho para vocês. Tchau! Tchau!